Em Arassatuba, vagas para ajudante de estoque, auxiliar de almoxarifado, gerente regional PJ, operador de máquina CNC e servente de pedreiro. Informações no site arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente, as vagas são para serralheiro, carpinteiro, cadastrador de iluminação pública e auxiliar de vendas. Informações no site prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Em Rio Preto, vagas para atendente balconista, auxiliar de cozinha e motorista. Informações também no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Existem outras vagas disponíveis em nosso portal. Atendente de loja em Jales, representante comercial em Mirassol e analista de planejamento comercial em Olímpia. Os detalhes das vagas você encontra em sbtinterior.com barra empregos.